Olá Majestade, queres voar? Como um anjo carente de asas? Sim, eu tenho a fórmula. Primeiro passo, vá para o inferno, seu fogo eterno não é tão eterno a ponto de ser contaminado. Você está deixando sua felicidade tirar do fogo da nuvem sem pecado original. Sou a vida que quer. Deixar os seus pés. Porém estou do outro lado da estrada de asfalto e crescente. Em suas viagens você encontrará o caminho do inferno várias vezes. Porém você irá assoviar. Irá rir de quem está lá. Seu número vai te consolar. Sua luxúria vai te abençoar. Seu número vai te bendizer junto aos malditos na multidão das sombras santificadas. Mas para voar, meu filho, você terá que entender que o templo é você. E que seu templo é constituído por 75% de acordo da vida. Assim como a loja do seu templo, que quer o sol como purificação. Sua fogueira é um caminhão de esquina e hipócrita. Queres voar? Entre no inferno e valore. O quarto de emoção resta em transmutação em ciências. E uma sensação que você põe onde faze. E o mundo é todo seu. Pode voar. Pode chover e agora seu mundo pode desejar o sol. Mas primeiro sofra feliz. O que é o seu templo fica mais feliz? Então, se você despede o seu templo. E a outra sensação, eu quero dar você. A unha sensação que você pode dar você. O T-C, o T-C, o T-C, o T-C. Depois estava a fazer a frente. E o seu templo vai te abrir! A bekas, a segunda sensação que você pode acesar a sua vida.